O suíno vem aí dos porcos, né, assim, dos porquinhos, então fobia, medo, então, medo de porcos, medo dos suínos, né. Na política, como a gente tá falando de política, é de porca, né, a tradicional porca que quer dizer derrota, né. A porca que, pela tradição, come os candidatos que perdem a eleição no estado do Piauí, é comido pela porca. O candidato vira comida de porca e tem um deputado que tá com medo dessa porca, vamos ver, roda o vídeo. Vai comer, não, rapaz. Ah, se existe uma coisa que ele tá comendo, é de porca. É o deputado Evaldo Gomes, que esteve pela manhã no escritório de pré-campanha do pré-candidato Rafael Fonteles, ali na zona oeste de Terezinha, e na saída ali, ele conversando, brincando com a gente, a gente tentando tirar o nome ali do suplente, que ele vai indicar, ele disse, olha, se tem uma coisa na minha vida que eu tenho medo, é de porca. E correu, entrou no carro. Tá correndo aí o deputado, fugindo da porca, hein. E tá dando certo, né, porque tem uma trajetória aí de sucesso nas urnas, deputado Evaldo Gomes, então continue, deputado, com a suinofobia que... Por enquanto, tá correndo bem. Tem funcionário. Gente, a gente tem que explicar, porque a gente tem muito telespectador que não é piauiense, e com certeza não entende o que quer dizer a história da porca, né, o mordido de porca. Aqui no Piauí, quando o político perde eleição, tem esse dito popular, fulano foi todo mordido de porca, quer dizer, ele perdeu, ele perdeu a campanha, perdeu a eleição. Tem político que nem fala, né, nem come carne de porco durante a eleição. E tem uns que, assim, por incrível, parece que eles estão indo em direção à porca, eles fazem vários movimentos, eles pedem assim, porca, me come. Cria um chiqueirinho, né? É, cria um chiqueirinho, já vai alimentando a porca. Cria uma própria porca, né? Mas essa suínofobia aí, né, exclusividade do deputado Evaldo Gomes, não. Eu diria que todos os políticos têm esse medo do insucesso eleitoral, e agora, essa expressão nova que eu ainda não tinha ouvido falar, mas agora, com certeza, depois da manchete da Apolinha, vai pegar. Ele diz, ó, se tem alguma coisa que eu tenho medo na vida, ou seja, é o maior medo da vida do deputado Evaldo. E ele correndo, Ananias, acredito que para a entrevista que nós marcamos, né, deputado? Ontem, para 11h30 da manhã, cheguei lá, ele, ó, já gravei tudo, já falei tudo com a Apolinha. Aí, ó, mas a gente não marcou, homem de Deus. A Apoliana traz para a gente, vamos lá, está no time do Jogo do Poder, a manchete da Apoliana, porque tem coringa no Solidariedade. O deputado Evaldo Gomes falou, mostrou, falou sobre isso, é a manchete da Apoliana. Vai, Apoliana. Olha, Ananias, como eu disse, eu conversei com o deputado Evaldo lá na saída da reunião dele, com o Rafael Fonteles, diante desse impasse ainda, né, está se encaminhando para resolver sobre a definição do nome do segundo suplente na chapa ali de Wellington Dias, que disputa o Senado Federal. A indicação é do Solidariedade, mas a gente ainda não tem esse nome. E quem estava lá junto com o deputado Evaldo, a gente viu nas imagens agora há pouco, até de costas ali de relance, é Caio Bucá. Ele também acompanhava Evaldo e a gente questionou sobre a volta, nas últimas horas, do nome de Caio. Ele já esteve nessa lista de possíveis suplentes e volta agora até como um dos favoritos. E Evaldo disse que ele é coringa. Dá para ser pré-candidato a deputado estadual, federal, suplente e o que for. Vamos ver. A gente lê o nome do Caio. Caio é um amigo, um parceiro, tem ajudado, inclusive, a construir solidariedade. Caio tem meu carinho, tem meu respeito, é um amigo, não é só do meu amigo de hoje. Como todos aqueles também que estão dentro da solidariedade, tem sua importância, seu valor, o nosso respeito. E, diga de passagem, o Caio é um coringa. Ele tanto pode ser candidato a deputado federal, como pode ser suplente e senador, como pode coordenar a campanha do Partido. É, a reação da Sábia foi muito semelhante à minha na hora, quando ele fala que o Caio é um coringa, né? No bastidor eu falei assim, entregou. Olha, no meio da disputa entre a Mauri e Daniel Jackson, como é? Daniel, Daniel Jackson. Não, o Franci Carvalho tem que falar, Franci Carvalho. Vai, Franci. Daniel Jackson. Daniel Jackson, o presidente da Câmara de Panaíba, surge o coringa. Virou favorito, sabe? Nenhum, nem outro, né? Eu acho que a gente sabe que o ex-governador Elton Dias estava puxando mais para o Daniel Jackson, para representar o litoral, região super importante, e que o deputado Avaldo Gomes, a gente percebia ali uma inclinação para o Amauri, que é um nome também muito experimentado já, com credibilidade, e chega esse meio termo. Acredito que o Caio Bucá, por ser um ex-vereador, ter tido uma votação expressiva, né? Até mais do que vereadores eleitos, e ser o nome da confiança do Avaldo, seria a escolha que contemplaria todos os lados. Sábia, você falou de predileção. Predileção do governador, predileção de Avaldo. E a Poliana questionou o deputado sobre essa predileção. Isso, a gente comentou aqui, né, sobre essa preferência dele por José Amauri, e eu perguntei e a resposta dele foi sucinta. A única predileção que eu tenho é pela Fernanda Gomes e pela minha mulher, certo? É o que eu tenho carinho, que são as pessoas que estão todo dia ao meu lado, tá certo? Todos os demais do Solidariedade têm meu carinho, meu respeito. Qualquer um deles que for indicado pela Solidariedade, tá certo? Será bem-vindo e eu tenho certeza que vai cumprir o papel. Seja o Caio Bucá, seja o Amauri, seja o Daniel de Parnaíba, seja o Edivan Silva, não sendo nenhum dos quatro, pode ser qualquer outro do Solidariedade. Eu tenho certeza que esse time vai, eu vou encontrar uma saída para esse nosso time sair unido, tá certo? E unido com o time do povo. Sair a decisão, decisão Ananias, que segundo ele vai sair ainda essa semana, finalzinho de semana. Então, daqui para segunda-feira, então a gente já vai ter esse nome, porque ele não quer demorar muito, né? Tinha o prazo aí do dia 20, mas acho que sai antes. Olha, Kátia, não tem predileção e apareceu o Coringa. Não, eu não, a Sábia aqui é dessa área, mas assim, eu acho que aí houve um ato falho, né? Tem isso, né? Foi claro. Então, e diante dessa, vamos dizer assim, dessa disputa interna, o equilíbrio, né? O nome do meio pode ser realmente a melhor saída para manter o grupo unido, o deputado deu a deixa. Então, quer dizer, existe aí uma possibilidade de decisão. E quando ele começa a elencar os nomes ali, o primeiro que vem à cabeça é o cara. De novo, ó, não tô falando, ó, por favor, fez uma menção à Josiane Marques, né? Que é a diretora do metrô de Teresina, que é a esposa dele, mulher dele. E a Fernanda Gomes ontem, eles fizeram uma plenária com muita gente também com a Fernanda, e realmente o deputado tá muito envolvido na campanha dela e dele próprio, né? Fazendo essa dobradinha. Eu acredito que essa, não vou usar a predileção, né? Que é a palavra que o deputado disse que não tem, mas eu acredito que essa disputa, essa vontade dos nomes do Solidariedade Ananias em ocupar essa vaga é porque hoje o ex-governador Elton Dias é o favorito para o Senado. No cenário de hoje, se fala muito, não é vincular o governo Lula, caso o Lula seja eleito, o Elton Dias ser ministro. Então, assim, você ser primeiro suplente é importante, a gente tem a Jussara Lima nessa vaga, e segundo suplente tá muito perto ali de você ocupar essa vaga, mesmo que seja temporariamente. Então, se torna muito mais atrativo e por isso que a gente tá falando da segunda suplência. Olha, pra gente arrematar, Evaldo Gomes, a Poliana também o questionou sobre o assédio da oposição, porque diante dessa instabilidade, a oposição conversou com o deputado Evaldo. É, abriu o olhinho, né, quando ele disse que não ia participar da convenção, mas o deputado Evaldo disse que tá firme com o que a base governista chama de time do povo. Eu sou do lado do time do povo, estou do lado do governador Elton Dias. Aliás, o Elton Dias é um dos políticos que eu mais admiro no Brasil, certo? Estou do lado do time do povo, ao lado de Rafael Fonteles, ao lado desse time que, sem sombra de dúvida, trabalhou muito pelo Piauí, que tem problemas, tem. Qual é a administração pública que não tem problemas? Nós temos, mas se nós levarmos em conta o estado do Piauí, depois de 20 anos, você vai ver a diferença do que o governador Elton Dias e seus aliados fizeram no Piauí. É, firme e forte aí. Evaldo, firme e forte na oposição, sem dúvidas. Na oposição não, pelo amor de Deus. Na situação, na base aliada, sem dúvidas, hein? Isso mesmo, Ananis. O Evaldo, inclusive, foi o primeiro dos líderes dos demais partidos, a não ser o MDB e PT, que já estavam com esse acordo da indicação do candidato, pré-candidato a governador e vice. Ele foi o primeiro dos demais partidos aliados a indicar que ficaria nesse grupo político. Nós observamos essa pequena insatisfação, pequena rusga no início da semana, mas, sem dúvida alguma, com o diálogo, com essa atenção e liberdade dada pelo ex-governador Elton Dias para essa indicação da segunda suplência, o Evaldo, ele agora está novamente numa relação muito boa com a base aliada e não tem qualquer possibilidade de decisão. Deve bem que vocês me corrigiam, senão o deputado Evaldo ia me mandar uma mensagem. Mas está aí, Evaldo Gomes, na situação, na base aliada e encaminhada a definição do segundo suplente, hoje o nome forte, o nome que deve ser confirmado é o do ex-vereador de Teresina, Caio Vucar.